Atenção, rapaz, não vai ficar nada mudou, não vai ficar nada mudou, não vai ficar nada mudou, eu quero passar a cara pra você, e lá, chacoalho colorado, não vai ficar nada ligado, bom, nosso abraço ao pessoal de Riozinho, pessoal de Riozinho, Campestre, também Rio de Lauro, e pra toda a torcida colorada que está aqui presente, chega aí, vocês, a gente vai cantar que você mudiu, nada mudou, isso, quer gravar, não tá na mão, nada mudou, pra vocês, lá, o que passou, digo que acabou, mas nem que de mim, não vai ficar nada mudou, não vai ficar nada mudou, mas nem que de mim, foi muito de bom, a queridude, que lindo, como lá está, a palavra que passou, diz que já acabou, mas nem que de ti, nada mudou, mas desisteu, que não quer me ter, tem muito de bom, a irmã de você, segue a vida, o outro, pensando em mim, segue a vida, o outro, pensando em mim, sair é o que eu te quero, o outro, pensando em mim, sempre Biziamos aqui, o outro, pensando em mim, sempre Been aqui, estamos aqui, . E toda a palma viva, o regalo só, e na graça. A palma viva, o regalo só, e na graça. A palma viva, o regalo só, e na graça. A palma viva, o regalo só, e na graça. A palma viva, o regalo só, e na graça. O regalo só, e na graça.